Já estamos aqui em estúdio recebendo o Celso Henrique, é com ele que nós vamos conversar como que o PPS vai se portar após a questão da cláusula de barreira, após as eleições 2018. Ele é nosso entrevistado e é com ele que nós conversamos a partir de agora. Olá Celso, boa noite, seja bem-vindo à segunda edição do Jornal de Anil, tudo bem? Boa noite. O PPS, graças a Deus, ele conseguiu a cláusula de barreira, que é aquela questão de você conseguir em nove estados a eleição de deputados federais ou então conseguir 1,5% dos votos que representam 1 milhão e 500 acima e graças a Deus nós conseguimos quase 1 milhão e 600 mil votos no Brasil todo. O PPS em si elegeu oito deputados federais e três senadores e agora estamos trabalhando, buscando nos unirmos, buscando a parceria com outros partidos, principalmente partidos que têm a nossa ideologia, no caso o Rede, que não conseguiu a cláusula de barreira, e encaminhar agora, que a gente sabe da importância grande que vai ter esse processo de construção agora, porque agora foi X%, quando é nas outras eleições de 2020 já é outra realidade. Então temos que nos preparar e é isso que vários partidos estão se preparando, não só o PPS, não só o Rede, mas também o PV. Temos aqui, tivemos aqui recentemente discussão já a nível nacional, passando por aqui no caso do Podemos com o PTC e outros partidos também não conseguiu. Então hoje essa discussão é uma realidade no cenário nacional. Mas o que vai acontecer entre o PPS e o Rede? Fusão, migração? É uma migração. Por quê? Porque o Rede não tem a quantidade de anos suficiente para caracterizar uma fusão, porque para ter fusão precisa o partido ter mais de cinco anos de existência. Então não tendo esse total, segundo a lei, é migração. Então é isso que está ocorrendo no Brasil. Por exemplo, é Sergipe, o senador já está praticamente acertado para vir para os quadros do PPS, o senador que foi eleito também por São Paulo também está com essa já praticamente acertada. Está faltando só alguns ajustes entre as direções nacionais dos dois partidos. No caso, Roberto Freire, Marina Silva e os demais membros das executivas desses partidos. E nesse encaminhamento pode entrar também o Partido Verde, que é o Partido Verde que elegeu quatro deputados federais e também precisa buscar seu crescimento. Agora, para isso, é uma conversa que ainda vai ter tempo para acontecer. São as primeiras conversas preliminares que já estão acontecendo em Brasília, justamente para que isso possa se consolidar de uma coisa que seja bom para todos os partidos. No caso do PV, não seria a migração, seria já uma fusão, porque o PV tem uma vida já de existência, já maior e tudo. E o PV eu vejo mais hoje como uma entidade. Agora, outra coisa que nós estamos no PPS, isso a gente já se preocupou lá atrás, durante o nosso congresso que aconteceu em março desse ano, foi que a gente, lá no congresso, nós decidimos que ia mudar o nome. Iamos tirar o nome PPS e íamos discutir algum outro nome. E isso acontece justamente em razão da entrada de alguns grupos de movimento que vieram para o partido. Por exemplo, o Livre, que era do PSL, com a entrada do atual presidente no PSL, eles saíram e vieram PPS. E o outro movimento é o movimento agora, que é o movimento onde tem como seu maior participante, maior membro, o Luciano Huck. Então, para justamente conciliar a entrada desses movimentos no partido, nós decidimos mudar o nome, que talvez seja o movimento 23, alguma coisa nesse sentido que provavelmente vai ser agora em dezembro ou então no início de janeiro, onde teremos a mudança de PPS para o outro nome, para justamente agradar esses grupos que entraram dentro do partido. A gente está falando ainda da questão da cláusula de barreira, muito ligada às eleições de 2018, mas como que o PPS, até o exato momento, se articula para participar ou não do governo Bolsonaro? Qual é a tendência de vocês? Olha, nós decidimos permanecer neutro. E nós vamos fazer, somos oposição ao governo. Agora, não é uma oposição de maneira irresponsável, sem critério. Quanto pior, melhor. Não, aquilo que for bom para o Brasil, a bancada do PPS e a bancada que também está se constituindo com PV, rede, o próprio PPS, provavelmente o PDT e o PSB, nós estamos fazendo uma bancada, justamente um bloco, aliás, um bloco para que a gente possa discutir. Se é bom para o Brasil, tem nosso apoio. O que não for bom para o Brasil e nem melhora a situação de vida das pessoas, com certeza o PPS, assim como esses demais partidos que estão formando esse bloco, vão votar contra. Chegando mais um pouquinho para próximo da gente, no estado do Piauí, governo Wellington Dias, o que vocês pensam sobre este novo governo? Olha, o governo Wellington Dias, nós fomos, nossa chapa, tinha um outro candidato a governador, que era o Almano, onde outros partidos participaram. Mas, no PPS tinha, por exemplo, o próprio deputado que se elegeu, ele, quando ele veio partido, ele já tinha definido uma situação de apoio em relação ao governo, o Elito Dias, o pai dele é prefeito. Então, com isso, a gente deixou essa situação justamente se encaminhar de uma forma de que a nossa construção seria a gente consolidar a chapinha para a gente justamente retomar o mandato na Assembleia, foi o que a gente conseguiu. Agora, nós, lembrando, ele foi eleito dentro de um partido que tinha como candidato a governador o Elmano. Mas, a gente também não vamos fazer aqui dizer, não, quanto pior, melhor. Não, o que for bom para o Piauí, terá o apoio do PPS, terá o apoio do deputado e o partido vai estar sempre junto ao deputado justamente para a gente conciliar, porque, através desse mandato do deputado, é que a gente quer buscar o crescimento do partido, consolidar o partido nos mais diferentes municípios, porque esse é o nosso principal ponto de partida. É a gente crescer o partido no Piauí, justamente nessas eleições de 2020, para que em 2022 a gente possa, no crescimento do partido, com a representatividade de um deputado federal e aumento de uma bancada de deputado estadual. Temos apenas um deputado estadual lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Para vocês, tem misto que isso continua ou sai? Olha, o deputado está ouvindo. Ele, como está chegando agora, não tem pressa. Eu acredito que tem que ouvir, principalmente buscar os mais experientes, buscar ver como é que funciona primeiro, ele vai ter que saber como é que funciona a Assembleia, conhecer o seu regimento, para que dentro de conhecimento dessa estrutura, ele pudesse se definir até a eleição, que vai acontecer lá no mês de fevereiro, primeiro de fevereiro, quando é a posta dos deputados. Então, por enquanto, é melhor só observar. É, é melhor observar e ver sem muita larga. Eu acho que tem que conversar, ouvir com os lados, ouvir o governo, ouvir a Assembleia, os participantes. Mas, acima de tudo, a gente defende que a Assembleia tem que ser independente. Ok. Celso, muito obrigado pela tua participação. Boa noite para você. Qualquer novidade é só procurar a gente, tá bom? Boa noite. E aqui, para nós, é uma satisfação a gente estar. Principalmente, canal 23. Isso, muito obrigado. E você aí de casa, confere no próximo bloco que está sendo discutido na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, a possibilidade do não corte de energia e de água em casos de conta em atraso. A gente volta já.